Bom dia, boa tarde, boa noite Tô protegido já, unboxing de ciclismo Por que unboxing de ciclismo? Você já tá vendo o título, você já tá mais ou menos aí intrigado O que que tá acontecendo, por que que é unboxing de ciclismo? Porque eu quero ressuscitar uma vontade minha, um canal que eu já tive Mas eu quero ressuscitar ele, que é o canal Mazeto Biker Então, em breve, esse canal estará online com vídeos para sua visualização Então, para tal, esse produtinho vai me ajudar Descrição Portable Mini 3.5mm Tie Lapel Lavalier Clip Nada mais, nada menos que aqueles microfones de lapela Que tem um clipezinho aqui, ele fica próximo, né? Perfeito pra filmar, perfeito pra gravar o áudio pro celular ou pra câmera e por aí vai Vamos ver como é que eu vou usar esse certinho Dezenove gramas, setenta e nove, zero ponto setecentos e noventa dólares Então, setenta e nove centos de dólar, né? Acredito eu Então, vamos pro unboxing desse produto Que não apitou no meu aplicativo do Correios E depois eu testo ele bonitinho Vejo como é que funciona, papapá E dou um feedback pra vocês mais detalhado, ok? Vamos lá Microphone off lapela É modo Hulk também nessa porra Ai, filho da puta Aí, modo Hulk é incrível, mano Mais nada no interior da embalagem Deixa eu precisar ligar o flash Tchau, tchau, tchau Ah, lá é Microphone della bella Muito barato, muito maneiro Olha aí como é que é, galerinha Plug 3.5 milímetros Entrada padrão de qualquer Aparelho hoje em dia Tá? Direto pro microfone Ó, o cabo Vamos ver quanto é que é o cabo aqui Esse aqui é bastante longo, hein Caraca, brother Bom, vou postar na descrição do vídeo aí Quão longo ele é Que eu tô sem a minha trena aqui Meu bagulhete aqui pra ferir Opa, pra ferir o tamanho dele Comprimento dele E o microfone é desse jeito aqui, ó De lapela, por quê? Ó, ele tem esse encaixe Ele faz essa rotação Legal O clipe da lapela Lapela, pra quem não sabe É aquela região perto ao tórax Na camisa ali, né Em frente ao peitoral Musculatura peitoral Pra quem é entendido E também não é entendido E O microfone contém Esse abafador Que é perfeito Pro que eu quero fazer Caralho, já comi Já fudido com o microfone Não, né Não Tomara que não Deixa eu tentar tirar essa porra aqui Aí, ó Tirando Ele é dessa forma Beleza? Três furinhos frontais Mas vamos botar de volta Que ele vai Sobre o review Vai ficar ali dentro direto Beleza? Então, pessoal Aguardem os vídeos Aguardem O canal Mazeto Biker Renascer Em breve Farei-o Aparecer aí E aí eu dou um comentário Faço um comentário Faço um post Mostrando ele pra vocês Pra quem quiser seguir Beleza? Quem não estiver inscrito Nesse canal Se inscreva Se gostou do vídeo Dá um joinha Se não conhecia esse produto Dê mais informações Acerca do produto Clica no mostrar mais Logo aqui embaixo Ok? Vai aparecer tudo Além dos canais parceiros Páginas de Facebook Instagram Fanpage E muita mais coisa Pra vocês lerem Ok? Então até o próximo vídeo Aquele abraço E fui Música Música Música